O especial teatro óptico de Charles M. Antes de se aprofundar no assunto, vamos nos lembrar. Aqui no Mucacho no Anime, nós já temos um vídeo falando sobre o primeiro anime do mundo, Pobre Pirro, que é o Pobre Pirro em português, criado pelo Charles M. Reynald. E nesse vídeo a gente fala por cima um pouquinho sobre essa animação, o primeiro anime do mundo e um pouco desse universo do Reynald. Bom, para ele produzir essas animações, essas ilusões de animação, ele precisava de alguma máquina, de algum aparelho que pudesse ser capaz de fazer essas voltas, vamos dizer assim, de imagens de películas, criando assim a ilusão de movimento. Então, em 1887, ele lançou sua invenção, o praxinoscópio. O que é isso, Luiz? O praxinoscópio é um aparelho que projeta imagens desenhadas em uma tela sobre fitas transparentes. É um aparelho, apesar de antigo e parecer simples, ele é composto por uma caixa e espelhos. Agora sim, logo mais o Reynald aperfeiçoou esse aparelho, inserindo aí sistema de espelhos que permite efeitos de relevo e também a multiplicação das imagens desenhadas. Sim, que é feita por meio de uma lanterna de projeção e assim transmite a ideia de movimento. Essa lanterna de projeção é idêntica à lanterna mágica. Sim, tem um vídeo aqui no Mukashi, onde a gente fala sobre a lanterna mágica, que dá pra você entender mais ou menos como funciona essa projeção, essa lanterna de projeção. Ditos brinquedos de imagens da época, ou brinquedos assustadores, que nesse período eles utilizavam pra assustar as pessoas, transmitindo imagens em paredes e telas assustadoras. E por aí vai, eu já falei sobre isso nesse vídeo aí da lanterna mágica. Lembrando agora, que o praxinoscópio não é uma criação exatamente, originalmente, do Reynald. Sim, ele foi inspirado no Zootrópio, que é um aparelho similar, e foi criado aí pelo William George Homer em 1834. composto por um tambor circular, com pequenas janelas recortadas, onde você olha enquanto se gira o tambor, criando-se então a ilusão de movimento. Claro, também com referências ao Talmatrópio, criado por Peter Marker Hoggett em 1824. O Reynald, ele chegou num ponto, numa fase, e ele pensou o seguinte, preciso melhorar isso. Então ele fez modificações, adaptações, melhorias no seu praxinoscópio, então, relançando esse aparelho, agora então, com outro nome. Então, quer dizer, se tornou o Teatro Óptico, que foi patenteado em 1888. Esse aparelho era capaz de projetar imagens pintadas à mão, animada em movimento. E foi apresentado aí, no Museu Graven, em Paris, em 1892. Sim. Ah, mas o que é esse Museu Graven aí? Esse foi um famoso Museu de Cera, que também apresentava espetáculos mágicos, na onde se enquadra o Reynald, né? Porque tudo isso aí, pra época, era uma novidade. O Teatro Óptico, então, ele foi inaugurado em 1892, três anos antes dos irmãos Limier aperfeiçoarem a câmera de filme, e demonstrar imagens fotográficas em movimento no ano de 1895. Ó, vou mostrar a vocês aí agora, a reconstrução, né? Vou colocar um trechinho de um vídeo aí, da reconstrução do Teatro Óptico. Ela foi feita pelo Museu Graven, de Girona. E em seguida, a gente vai ver aí um pedacinho do pobre Pierrot, que também foi exibido no Teatro Óptico. Uma curiosidade sobre essa criação, é que ele obteve uma medalha de bronze na Exposição Universal de 1889, por todas as suas invenções. E vamos dizer assim, nessa época, você ganhava uma medalha de bronze, você tinha que ser fera naquilo que você fazia, né? Bom, como eu disse antes, esse aparelho segue o estilo do praxinoscópio. Eu quero dizer que ele mantém a base, a estrutura do praxinoscópio, porém, com melhorias, claro. Os espelhos do cilindro central, facetado, como no praxinoscópio, teatre, os personagens e as decorações são dissociados, Os personagens são projetados por uma primeira lanterna mágica, que os devolve a um espelho cilíndrico, facetado. Tá, até aí a gente entendeu. E ele devolve essa outra imagem a um segundo espelho, depois, através de várias lentes, a um espelho móvel, que permite você reposicioná-lo na tela. Ou seja, o que é isso? Esse último espelho móvel, ele permite você ajeitar, alinhar, reposicionar a imagem que está sendo projetada na parede, na tela, seja lá onde seja, onde for, né? Bom, vamos continuar aqui. Bom, a decoração é fixa e pintada em uma placa de vidro e projetada por uma outra lanterna de maneira tradicional. Ou seja, o Reynold, durante essa projeção da animação, na projeção do desenho das suas obras, era tudo manual. Não, mas peraí, ele tinha que estar lá mexendo, rodando, isso aqui. Sim, ele conseguia tanto acelerar. Olha, peraí, vamos parar pra refletir, galera. Nessa época aí de 1880 e 90, o cara faz uma invenção dessa, aonde ele já conseguia criar imagens em movimento, não só isso, como também acelerar ou voltar essa imagem pra trás. Sim, o teatro é óbvio que permitia ele fazer isso. Então, isso é uma coisa muito legal. Já nesse período, já se tinha, embora um tanto primitivo, essas tecnologias manuais, vamos chamar assim, e a gente tem hoje a mesma tecnologia, só que com complementos, com outras versões, outros tipos de materiais e molduras, e por aí vai. É a mesma tecnologia, a mesma ideia, porém agora com conteúdo, com formas de produção totalmente diferentes, e muito mais práticas, rápidas e duradouras até. Ou não, né, porque existem fitas de desenhos antigos que são datados aí de períodos que não dá nem pra acreditar, se eu falar a data aqui. Bom, continuando. Cada quadro dessa animação era colocado em uma faixa de comprimento indefinido e perfurada e sincronizada com o cilindro do espelho por uma roda dentada. O que eu quero dizer com isso? Essas imagens, esse quadro que ele está se referindo, são as películas. Essas películas, elas são colocadas, né, nesse cilindro, no aparelho. As imagens são inseridas no aparelho. E o aparelho, ele sincroniza, né, deixa tudo alinhado pra poder, os cilindros, fazer essa operação de rodar todo o aparelho, que é feita manual pelas mãos do hand, né, tudo manual, como eu disse. Assim, então, por meio dos espelhos, da lanterna, dessa projeção toda, desse todo, trabalho que eu falei aí, é criado a imagem em movimento. Lembrando que todas as imagens, tudo foi feito à mão pelo Reynolds e deu trabalho. Mas é muito legal a gente estar sabendo estes detalhes. Bom, agora vamos falar dos detalhes mais técnicos, né? Vamos lá. As bandas contêm de 30 a 700 desenhos e pode medir até 50 metros. A fita desenrolando e enrolando em dois rolos, um transmitindo e o outro recebendo. Até aí deu pra entender, né? Todo dispositivo está atrás, né, de um, de uma tela em relação ao público. Ou seja, a tela está posicionada para o público, porém, todo o aparelho, todo o aparato está escondido atrás, né, não tem como o pessoal ver. Eles só estão vendo a projeção, beleza? Bom, o próprio Reynolds anima o conjunto, faz ali animação, como eu disse, é manual. assim ele pode até mesmo, como eu falei, diminuir ou aumentar a velocidade, acelerar ou voltar para melhorar a dinâmica da animação e também para variar o progresso de uma outra projeção para outra. Ou seja, passar de um desenho, passar aí de um desenho de uma animação para outra. Muito legal. Como que o cara tinha isso em mãos, essa ideia, esse projeto já nessa época. Ele tinha um conceito na cabeça, mas ele não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Nessa época, ele fazia na mão, hoje a gente faz num clique. Então, é muito legal a gente estar sabendo disso. É muito legal. E, dependendo das reações que o público tinha, ou ele mantinha, acelerava ou tirava, trocava aí as animações e assim vai. Muito legal, muito interessante. Essas projeções, eram acompanhadas, nossa, agora é a melhor parte, uma das melhores partes desse especial. Além do cara fazer todo esse trabalho, inventar um projetor, o teatro óptico, desenhar, ele fez a animação, ele ainda tinha um ponto adicional. Essas projeções, elas eram acompanhadas a um piano, por músicas, músicas especialmente criadas pelo compositor Gaston Pauling. Sim, esse cara, eu falei o nome dele já no primeiro anime do mundo, a gente tem a referência lá, das músicas, fiz a citação lá. E o cara também achou, o cara acompanhou o Reynolds aí, nesses projetos, e foi muito legal. Continuando, as hastes de prata colocadas na fita flexível em movimentos importantes, né, que vão ativar uma campanha elétrica usando um eletroíma. Muito legal, né, galera? É tudo muito interessante, é uma tecnologia totalmente primitiva, mas a gente explicando, prestando atenção, assistindo o desenho, assistindo a animação, a gente consegue entender o que os caras estão falando, o que que está acontecendo. Bom, outra curiosidade, ah, uma curiosidade, vamos lá. Outra curiosidade é que em 2013 foi lançado por a Harmattan sob a direção de Sebastian Hoffert com o prefácio de Sylvie Sarens bisneta do do Reynolds, né, eu tenho que falar isso aqui, não adianta, foi lançada a biografia do Reinald, a verdade sobre a invenção da projeção animada, o Emily Reinald, sua vida e obras. Bom, esse Maurício Noverre, ele imprimiu, né, para o autor em 1926, em 1926. Tem muito conteúdo lá que, nessa biografia, tem muito conteúdo aí que a gente não vai achar na internet não, viu, é coisa ali da época, porque isso aí é uma rebiografia da biografia, ou seja, são dados ali com algumas coisas atualizadas, tudo autorizado, né, pelos, é, que ainda existem da família Reinald, né, os parentes, é tudo uma coisa conversada, tudo uma coisa ali trabalhada, beleza? Bom, esse teatro óptico deu certo mesmo? Deu certo mesmo esse aparelho aí? Sim, deu certo. Tanto que de 28 de outubro, se eu não me engano, sim, 28 de outubro de 1892 a março de 1990, o Reinald produziu com esse aparelho aí à mão mais de 12.800 espetáculos para um total de mais ou menos aí 500 mil visitantes no Museu Grave em Paris. O cara era muito louco, né? E esse é um tema que a gente decidiu abordar aqui porque ele também pega muito a área cinematográfica, sim. Então, eu falar aqui por cima que sobre a rebiografia da biografia do Reinald é importante porque é um nome que não vai ser apagado tanto quanto os irmãos Limier, né? Que não tem jeito ou até mesmo os irmãos Juan. Os irmãos Juan. Não tem jeito. a gente tem que falar, tem que citar e pouco a pouco a gente vai estar conhecendo aí muita coisa desse universo aí que nos aguarda. Pantomil Luminese. Esse é o nome dado ao conjunto de películas de filmes de animação do Reinald que inclui aí o pobre Pierrot ao redor de uma cabine e também tem uma outra animação que a gente vai conhecer mais tarde. Elas foram exibidas pelo Teatro Óptico antecedeu também eu tenho que falar, tenho que citar Auguste e Louis Limier ou seja os irmãos Limier a gente está falando aqui de um projeto de um nome do reino do Teatro Óptico de um nome de uma coisa muito antiga antecedendo a história do cinema isso aqui é o início isso aqui é o que vai anteceder o cinema e o universo da animação começou aqui tem obras tem projetores mais antigos mais primitivos ainda tem tem são formas diferentes? são mas esse aqui já é o pré-início da era moderna tanto que daqui da era do Reinald desse momento dessa fase do Reinald a gente já vai saltar para as animações americanas para os projetos americanos onde a gente vai ter outras técnicas também uma das mais famosas e utilizadas a base de giz e quadro negro então continuando aí a primeira exibição comercial dos irmãos Limier foi publicada através do cinematógrafo em 28 de dezembro de 1895 e tem sido aí visto como um dos elementos aí que ajudou o nascimento do filme né lembrando aí que a gente tem não pode esquecer das películas desses filmes de animação aí esses curtos esses desenhos ou seja lá como você prefere chamar do Charles Emily Reynald beleza é importante a gente saber que o teatro e óptico não foi a primeira ocorrência dito de projeção animada por quê? porque projeções de animações mecânicas manuais e outras técnicas mais antigas de imagens em movimento já tinham sido claro apresentado muito tempo antes em narrativas estilos visuais em shows de lanterna mágica e também na fantasmagoria é eu faço uma citação disso em um vídeo que a gente já tem aqui no canal onde eu falo sobre a lanterna mágica né e esse período da lanterna mágica vai ter muita referência com esse estilo aí porque fantasmagoria era um período onde esses projetores não só a lanterna mágica como outros também esse período eles utilizavam esses projetores essas formas mecânicas para reproduzir imagens assustadoras e de cenas e coisas estranhas em telões paredes em shows particulares e também nas multidões para assustar o pessoal ou transmitir uma imagem diferente e coisas assim apresentar suas invenções e por aí vai então não é uma coisa recente o teatro óptico ele vem ser uma melhoria de muitos e muitos projetores elementos vamos dizer assim também coisas que passam imagens vamos colocar dessa forma algum desses projetores de animação já estavam disponíveis algumas décadas atrás utilizando efeito similar ao estroboscópio inventado com o fenactoscópio ou o fenactoscópio mas esses projetores esses estilos e derivados eles projetavam loops repetições de animação muito curtos a gente está falando de 3, 4, 5, 6 segundos e aquela 10, 15 segundos e aquela repetição sucessiva toda hora a mesma coisa toda hora a mesma coisa então esses projetores eles tinham essa grande limitação o tempo de animação o tempo de projeção disso aí então isso aí que deveria ser melhorado e viria ser claro como a gente vai entender e vai ver o decorrer do vídeo que isso aí vai ganhar uma forma diferente isso aí vai melhorar e a gente já tem essa melhoria no teatro óptico e no antecessor do teatro óptico eu já falei aí mas continuando ah são loops muito curtos ou seja esses aparelhos tem essa temática esse estilo de limitação né ou melhor ainda para nós hoje em dia a gente não vai falar um loop um loop muito curto ou curta de animação ou curta de segundo a gente não fala isso hoje em dia hoje em dia isso pra gente com a nossa tecnologia que é a mesma coisa desse período muito antigo onde vão surgir essas invenções de projetores os primeiros exemplares de projetores na nossa modernidade a gente chama de graphics interchange format ou a famosa GIF a GIF ela foi desenvolvida por uma equipe de provedor de serviços online é online verdade ah mas como é que surgiu já estou falando aqui como é que surgiu porque tem gente que quer saber o porquê de tudo então a GIF ela foi desenvolvida por uma equipe de provedor de serviços online compo server é chamada de compo server ou compo server bom enfim é liderado pelo americano cientista da computação Steven White fundado aí em 15 de junho de 1987 então eu não vou mostrar aqui uma imagem comparativa porque acredito eu que essa temática esse estilo que está sendo tratado aqui das reproduções dos projetores a gente tem um embasamento tem uma história muito grande a gente vai ter que falar da história da animação da história do cinema dos projetores do período das invenções nomes e formas e coisas que um vídeo vai ter 100 horas essa é uma coisa essa é uma coisa gigantesca então resumidamente o que são esses loops esses loops na nossa modernidade são as GIFs então essa é a melhor forma de tentar explicar o que seria essa limitação de projeção desses aparelhos antigos o tempo e a quantidade que poderia ser reproduzido de imagens de telas pintadas a mão e etc bom o teatro de óptica ele não podia trazer 100% dessa melhoria em questão de tempo de projeção de quantidades de reproduções de telas e coisas que ele pode dizer poderia reproduzir a certo tempo ou velocidade tudo bem mas ele conseguiu trazer uma forma aonde poderia prolongar uma cena movimentos até 15 20 minutos dependendo ali da forma que ele conduzia esses aparelhos dele que ele projetou então essa seria a novidade do reinald no teatro e óptica bom eu não vou dizer que seria por um tempo indeterminado porque esses aparelhos mecânicos eles dependiam do tamanho da fita do tamanho da fita do que estaria nessa fita a velocidade das bobinas o tamanho a demanda tudo o que seria necessário para melhorar aumentar essa chance de tempo de animação de quantidade de volume então a gente tem que ter essa informação em mente porque até hoje não se tem uma confirmação exata do tempo que se poderia reproduzir essas animações na nossa pesquisa que foi feita o teatro óptico ele conseguiria fazer cenas em movimentos até 15 a 20 minutos não é uma informação confirmada 100% verídica não se tem como provar isso mas é o que é dito 15 20 minutos 30 minutos bom se bem que ele poderia conduzir controlar ele pode o teatro óptico dar essa opção para ele de controlar o tempo da animação velocidade para frente para trás ou até mesmo trocar a fita trocar a animação lembrando que claro está tudo numa fita só então vamos dar continuidade ele patenteou o teatro óptico e alguns anos depois licenciou a sua invenção em 1877 conseguindo vender para grandes lojas de departamento então o Reynolds tentou vender logo mais tempos depois o sistema com seus filmes entre 1889 e 1892 e ele também ofereceu demonstrações em seu endereço em Paris ele acabou que não vendendo ele não conseguiu vender então ele decidiu explorar com exibições teatrais em 1892 ou seja ele licenciou vendeu até onde ele conseguiu vender não conseguiu finalizar não conseguiu quando caiu um pouco as suas vendas quando acabou quando cessou ele tentou vender seus equipamentos suas obras não conseguiu então começou a explorar exibir suas criações seus projetos em teatros e eu estou falando tudo isso falando do Reynolds e tudo mais só que eu estou esquecendo de um cara um cara que estava com ele e eu vou falar agora Gaston Pauling nós não podemos deixar de falar desse cara aqui porque ele participou de quase todas as obras do Reynolds bom o Gaston Pauling foi um acompanhante musical das obras do Reynolds sim ele fez parte dessa história o Gaston ficava a maioria das vezes no piano enquanto ele produzia o Reynolds produzia suas animações apresentava e todas as músicas inseridas nas obras do Charles M. Reynolds são especialmente feitas para o Reynolds para as obras dele o pobre Pierrot uma boa cerveja as outras tem mais obras que tem do Reynolds todas elas foram feitas especialmente para essas animações é importante eu falar isso ah não foi uma música que ah vamos que não especiais são músicas especiais produzidas diferenciadamente então ele incluiu suas músicas nas três animações também claro que eu tenho que falar aqui das três animações principais dele que ele apresentou no teatro óptico lá no museu Graven o pobre Pierrot como eu falei uma boa cerveja e o palhaço e seus cães nessa animação do pobre Pierrot tem um pedacinho ali da cena né aonde o Pierrot ali no meio da animação tal faz uma serenata para Colombina que é a personagem lá e ali aquele carinha ali que tá tocando a musiquinha e cantando a serenata é o Gaston Pauling a voz é dele olha que bacana então como ele tava ali junto com o Reynald o Reynald deu esse espaço pra ele ó vamos fazer um negócio diferenciado aqui ó esse trecho aqui da animação você vai fazer essa serenata tal 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 enquanto olha que bacana o cara foi tão parceiro que o criador ali deu um espacinho pra ele cara olha que legal então o cara fez a música ganhou um espacinho ali na animação né nessa esse protótipo de animação né que o pobre Pierrot do Charles M.L. Reynald é considerado aí um dos primeiros protótipos de animação moderna os primeiros protótipos né testes né vamos dizer assim então a gente tem que ter essa ciência aí que não era só o cara lá sozinho na projeção a gente tem um acompanhante querendo ou não a gente que assiste animação ainda mais hoje em dia na atualidade se a gente vê uma animação que não tem música a gente fala peraí cadê a animação cadê a música da animação cadê o a opening cadê a abertura cadê a ending cadê a finalização cadê a musiquinha do meio a musiquinha da batalha cadê as falas com sarcasmo então a gente vê esses detalhes então por isso que essa animação em especial pobre Pierrot do Charles M.L. Reynald é dita classificada como uma das primeiras animações do mundo com conteúdo de tecnologia com modernidade apesar lembrando da simplicidade da produção cada quadro foi pintado a mão é não tem jeito é uma coisa antiga mas a gente vê a qualidade a produção que foi feita ali por trás tem um conteúdo ali bom aí chegando em 28 de outubro de 1892 o Reynald trouxe os filmes de animação os pantomim lumineses ou pantomas lumineses no gabinete do Fantástico do Museu Graven em Paris bom o Reynald também apresentou seus pantomimis vamos chamar assim em Rouen em dezembro de 1892 ou seja ele apresentou suas animações em Paris e também em outros lugares é claro e a gente não pode esquecer o Reynald é um dos nomes principais da história da animação é uma coisa chata que eu tenho que ficar falando é mas a gente quer ficar engrandecendo as animações japonesas as animações americanas só que a gente tem que saber as origens os primórdios de onde surgiu toda a bagaça não é verdade? pô eu sei disso aqui disso aqui pô mas você fala que a animação X é foda é boa mas você não fala disso aqui cara você não sabe o que é aquilo lá mano você menospreza a história disso aqui então o mukashi no anime é pra quem gosta é a história o mukashi no anime tá falando da história do conteúdo entendeu? nunca nunca eu vou te dar um exemplo aqui eu vou dar um exemplo muito claro você nunca vai ver aqui no mukashi eu falando de One Piece de Naruto de Dragon Ball de Cavaleiros do Zodíaco pelo menos não agora o mukashi no anime é a história da animação ah mas essas animações que eu acabei de citar fazem em parte? fazem claro que fazem são animações clássicas moveu fechou marcou toda uma época como a geração tem peso na história? tem só que o início não é aí não é aí eu não posso falar que eu assisti essa, essa e aquela ou eu sou foda assistir isso aqui isso aqui isso aqui o resto é lixo não não Nutella Nutella eu não quero Nutella eu não quero você não quer ninguém quer Nutella então eu tô sendo sincero aqui então aqui é estudo é conhecimento é história se você não quer isso fecha o vídeo e passeia vai assistir seu Boruto né na era ninja com computador e muitas outras coisas que eu não preciso nem comentar fazer citação aqui indevida e vambora vambora entendeu? mas bom um dos detalhes que eu não citei diretamente sobre esses pantomines do reino vamos chamar de películas né são películas então vamos chamar de películas que é mais fácil então essas películas do reino elas eram coloridas ah mas o que você está querendo dizer estou querendo que dizer que em 1892 a gente já tinha já se tinha aí é bases projetos de películas de animação em cores dá uma olhada ali na animação do pobre Pierrot você vai perceber cores um rosa um marronzinho um azul você vai perceber ah mas são coisas pintadas a mão películas quadros não se enquadra como um estilo de animação de movimento blá 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 cara se é movimento se é alguma coisa um desenho em movimento então eu tenho imagem eu tenho vetoriação eu tenho movimento tudo bem não tenho tecnologia nenhuma não tenho 3D 2D 4D não tenho mas eu tenho uma imagem qualquer que seja em movimento eu tenho Katsudo Shashin que do japonês para o português quer dizer imagens em movimento ou seja se eu tenho imagem em movimento é alguma coisa é algum estilo é qualquer coisa em movimento independente do estilo de projeção de animação eu sei que alguma coisa em movimento então se eu tenho movimento está animado está se movendo está vivo é película estilo de películas com furo é é quadro é a base de giz e quadro negro é celulose outras temáticas é flipbook é um estilo de animação eu posso eu posso dizer que é uma animação eu posso ah mas é um estilo de animação nesse estilo tudo bem mas é uma animação ah mas é a base de celulose mas é uma animação mas é flipbook desenhado na beiradinha do caderninho mas é um estilo de animação é um estilo de projeção de imagem em movimento apesar do gênero eu tenho classificações por gênero eu não posso falar que isso aqui é animação isso aqui é desenho isso aqui é um um brinquedo um projeto de desenho vivo animado não posso falar isso eu tenho categorias de criação de imagem tenho gêneros e subgêneros então é um estilo de animação é você não tem o que discutir com ninguém é um estilo de animação é só que é um estilo de animação a base de película é um estilo de animação flipbook estilo de animação giz e quadro negro eu tenho que ter essa concepção em mente o primeiro exemplo de animação do mundo é estilo de película ah mas o que que difere 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 tem diferença tem mas é o primeiro exemplo de anime do mundo a gente fala anime anime desenho porque é a nossa fala é a forma que a gente encontrou de se referir a uma imagem em movimento é a partir dessa animação desse protótipo dessa brincadeira de animação é que a gente tem animação realmente propriamente dita hoje efeito quase 100% realista imagem você vê até o fiozinho do cabelo do personagem na animação a lágrima caindo beleza a gente tem tecnologia a gente tem vetoriação pra caralho hoje a gente tem tudo naquele tempo não naquele tempo isso é a primeira forma de animação eu tenho que entender isso e colocar na minha cabeça isso aqui é brincadeira isso aqui é desenho não vamos entender isso então as películas do Reynold são as primeiras películas de animação do mundo além de ser a primeira do mundo as animações do mundo a cores também a cores eu tenho que entender isso eu tenho que ter isso em mente e eu não posso ficar querendo debater uma coisa que não existe não é verdade então vamos entender isso colocar isso na cabeça e procurar melhorar os nossos conceitos a respeito da animação bom continuando e além dessas animações serem coloridas nesses projetos eles tinham efeitos sonoros sincronizados em uma trilha especialmente composta como eu falei aí com música tocada ao vivo e claro tem algum diálogo ali entre os personagens tudo ali na hora apresentado ao vivo claro o que isso quer dizer enquanto o Reynold estava ali mostrando ali apresentando o teatro óptico e seus trabalhos suas animações ao mesmo tempo tinha o Gaston ali tocando o piano a musiquinha a fala ali com a voz dele também provavelmente tinha voz ali vamos dizer assim diálogos entre os personagens com o Reynold e o Gaston então tudo isso aí era ao vivo e na hora durante a apresentação e a reprodução das obras do Reynold tudo à mão é tudo manual viu galera e sendo assim né levaria anos a gente entendendo tudo isso que eu já falei tudo isso que foi dito levaria anos para a indústria de filmes cinematográficos começassem a abordar a qualidade narrativa e a estética dos lumineses dos fantomas das películas do Reynold o cara é um gênio né tem jeito ou seja esse estilo que a gente tem nas projeções nos trabalhos do Reynold iriam vir a influenciar a indústria cinematográfica né e aí quando um período depois quando o cinema começou a se industrializar a ganhar formas diferentes de tecnologia mais avançadas um trabalho mais compacto porém com uma dinâmica de trabalho melhor com tecnologia com eficácia de fato o espaço do Reynold estava se perdendo espaço para artesão inventor isso aí estava acabando e por sinal aí tem períodos depois ele acabou arruinado esquecido e desiludido e por volta de 1913 1915 o Reynold ele destruiu a sua última máquina o teatro e óptico que sim ele acabou com tudo ficou loucão revoltado com a indústria com a modernidade e com o martelo né ele jogou 5 de seus 7 filmes no Rio martelou tudo pegou tudo e jogou fora no Rio aí aí lascou tudo né aí o cara ficou triste ele jogou seus os restos né das suas produções lá no Rio Senna bom e aí alguns dias depois aí que ele destruiu tudo ele foi visitado por um inventor e produtor francês Léon Gamond né e esse tal de Léon queria comprar suas invenções e doar essas obras para o conservatório de arte e eu não sei como foi esse processo exatamente se ele conseguiu de fato comprar o que restou das obras das películas do Reynolds né ao conservatório de artes e Metris né isso aí vai ficar um pouco a pairar nessa informação bom a patente do teatro e óptico foi confirmada em 1º de dezembro de 1888 e introduziu a ideia de perfurações de filmes de películas que foi sugerido não é uma obra de inspiração do próprio Reynolds não foi o Reynolds que se inspirou e criou isso ele se baseou isso aí na sugestão do Thomas Edison a gente vai falar do Thomas Edison aqui porque o Thomas Edison o cara é mito o cara é mito também o Thomas Edison adotou essa ideia no seu desenvolvimento né na sua criação do kinetoscópio que é um aparelho de reprodução também antigo que a gente vai estar falando aqui vai demorar um pouco para falar disso aí que a gente tem uma lista aqui muito grande de assuntos né para abordar e é um estudo a equipe aqui do Mokashi não é grande é um estudo demorado então a gente tem que pesquisar muito para poder falar um determinado assunto tem que estudar né galera não adianta bom o Reynolds quem foi o Reynolds né eu estou falando o Charles Emily Reynolds mas quem foi esse cara só pelo que eu estou falando aí você já entendeu que ele foi inventor animador nananana você já entendeu ele foi inventor animador o Reynolds ele trouxe o conceito de animação de projeção claro ele não foi o único não foi mas ainda assim vale muito esse reconhecimento de seus feitos por quê porque como eu citei anteriormente o Reynolds ele trouxe esse estilo já em um período onde se tinha diversos projetores diversas invenções super parecidas ou umas grandes menores pequenas 10 segundos 1 minuto 10 minutos ou seja já tinha uma coisa muito ali dinâmica muito igual melancólica ele veio com essa melhoria de uma outra invenção dele que é baseada numa outra invenção de uma outra invenção que trouxe uma invenção nova que é o teatro óptico então ele conseguiu trazer um modelo mais modernizado com um tempo maior essas películas ele conseguia controlar como eu falei antes o tamanho da tela diminuir velocidade mais rápido mais desvagar trocar animação então ele tinha um desenvolvimento muito melhor do que o já se existia na época então ele conseguiu dar esse passo avante bom é as imagens em movimento do Reynolds elas foram escritas veja bem o que eu vou falar agora elas foram escritas no registro de memória do mundo da Unesco em 2015 aí eu vou ter que falar não o cara o nome do cara foi escrito no registro de memórias do mundo da Unesco cara ali na categoria de imagem em movimento animações filmes e tal quer dizer o cara o cara fez tudo que ele pôde se bem que demorou muito tempo em 2015 hoje nós estamos em 2020 puxa vida né mas fica aí essas observações essas informações aí diferentes sobre o Reynolds com essa digitalização que digamos assim acabou por eliminar o Charles Emily Reynolds não o Reynolds do mundo animado do meio animado e também muitos outros da época do ramo praticamente ou diretamente nós já entramos no mundo americano de animação tanto que muitos vídeos que nós temos aqui no canal do Mukashi no Anime a gente está falando de animações americanas né porque são as animações americanas agora que foram baseadas nas animações anteriores a eles que viriam influenciar animações asiáticas quer dizer a gente tem uma sucessão sim um aprendizado atrás do outro claro com décadas com anos atrás né com tentativas brincadeiras e por aí vai por que que eu falo isso porque a gente tem aí como por exemplo o melhor exemplo que tem a lanterna mágica é a lanterna mágica é dita como um brinquedo a gente pesquisa em vários sites a gente vai ver lanterna mágica num dos brinquedos de reprodução de projeção por quê porque é era um produto né que na época se tinha várias versões você conseguia pôr ali imagens né alguns você conseguia carregar as mãos e projetar ali na parede uma cena e assustar as pessoas ou fazer coisas engraçadas coisas na época ditas como mágicas né um divertimento e você conseguia fazer isso livremente né então era praticamente um comum um brinquedo ali bom então acabando essa era aí dos inventores do reynolds a gente entra no período americano da animação aonde a gente vai ver os primeiros exemplos como já tem aqui no mokashi no anime as faces e caretas humorísticas de 1906 isso faces e caretas humorísticas de 1906 por James Stuart Blackton que já tem aqui no canal viu já tem esse vídeo aqui um dos primeiros exemplos das animações americanas dá uma olhada aí que tem conteúdo legal e também a gente tem o pequeno Nemo de 1911 é e claro né tem outras animações do McCain né como por exemplo Operação Mosquito ou como Mosquito opera né onde eu já falei né do Windsor Mackie né e uma característica legal que eu tenho que falar do Windsor Mackie que ele tem ligação com James Stuart Blackton porém o Windsor Mackie ele tem um estilo um pouco similar ao do Reynolds né aonde o Reynolds movia o filme para para atrás e para frente durante a projeção mas espera aí como que ele fazia claro nessa época agora com o Windsor Mackie ele tinha uma tecnologia muito melhor não adianta né o cara já tinha um desenvolvimento projéteis ali muito melhores esse especial aqui do teatro óptico do Charles Emily Reynolds foi para trazer as nossas mentes um pouco da ideia de animação de onde surgiu de onde veio a animação e eu estou falando das obras e das invenções mais conhecidas já encontrados né e listados não existe como eu falar de tudo aqui num vídeo tanto que esse vídeo aqui vai ficar imenso mas eu vou ter que fazer né então falar de todos os modelos e aparelhos já encontrados e listados é uma coisa muito incrível mesmo tem jeito isso porque ainda existem os restos né e contos de invenções antigas por exemplo é como como uma coisa muito estranha nossa eu fui pesquisar isso eu achei muito estranho o cara encontrou por exemplo aí como eu vou dar uns exemplos agora uma tigela de barro no Irã com mais de 5 mil anos de idade que supostamente aí eles acreditam ser uma antecessora do zootrópio criada em 1834 pô cara é uma coisa muito antiga então eu não posso falar de tudo isso porque como eu falei antes dentro desse período onde tem o Charles Emily Reynolds e o período anterior onde o Reynolds também se inspira nas suas produções tem coisa muito mais antiga que isso as primeiras tentativas de produções animadas então sem englobar todo um conteúdo desse é muito difícil né então eu tenho que trazer o que pode ser pego e disseminado né espalhado novamente então esse período do Reynolds já é um período moderno é o Reynolds já está num período de invenção de projetores num período moderno da época dele tem um período anterior a ele que é o período pré-pré-primitivo entendeu então tem que ter isso em mente bom além do Irã que tem esse vaso de barra aí com mais de 5 mil anos de idade que seria um antecessor ao zoutrópio de 1834 também existe um texto antigo né coisa histórica coisa antiga mesmo esse texto ele é datado de 301 a 400 antes de cristo que foi um dito onde um engenheiro né mecânico e artesão chinês do primeiro milênio do primeiro milênio da dinastia Han chamado Jin Han que teria criado a primeira forma do zoutrópio antes do zoutrópio ele criou alguma coisa que seria chamada de zoutrópio no período moderno agora claro no período moderno da época ali do Reynald ou antecessor ao Reynald ou seja existe também aí um dispositivo descrito como descrito na realidade num livro numa arte chamado os mistérios da natureza e da arte e da arte né de John Bate de 1635 então só de eu falar isso 1635 que que é isso cara é muito antigo cara nossos antecessores não estavam nem aqui entendeu e essa tal suposição é nessa descrição aí em os mistérios da natureza e da arte de John Bate de 1635 fala sobre o elatrotascope é ficou um pouco melhor ou também né dito aí chamado como kinematomorfo que também seria um aparelho similar ou fotonotrope e por aí vai coisas muito antigas produções coisas inventadas que a gente não tem nem como imaginar o tamanho como que funcionava é coisa de outro mundo mesmo então é muito legal a gente estudar isso aí a fundo e entender de onde surgiu essa bagaceira né então a gente do Mukashi quer trazer um pouco dessa ideia de onde veio ah mas pô tem um anime foda aí top que saiu agora não mas eu não quero saber disso aí agora Mukashi no anime é estudo como eu disse antes aí bom esses aparelhos de projeção são a base do início do mundo do cinema o que quer dizer Mukashi no anime Mukashi no anime em tradução mais ou menos aproximada quer dizer velhos tempos de animação Mukashi velho no partícula que seria mais ou menos idêntico ao nosso D e anime de animação de animado de imagem e movimento ou seja então animações antigas tempos de animações antigas velhos tempos de animação é daí que vem eu não posso falar só de anime não posso falar só de mangá tem que falar de anime de mangá de projeção do cinema grandes nomes obras coisas e eu vou falar de coisa aqui que vem lá de muito mais tempo antigo coisa lá da Pindaíba onde Judas perdeu as botas bom então os aparelhos de projeção ele tem ligação direta também com o início do mundo do cinema a arte da cinematografia né sim tudo começou com esses caras com essas projeções esses aparelhos essas coisas loucas começou aí com esses caras com essas coisas e aparelhos enormes de ferro cheios de fitas lâmpadas vidros espelhos e lanternas mágicas técnicas de perfurações perfurações de película né manivelas e partes mecânicas movidas a mão e muito mais tudo começou aí ou seja a estrutura do nosso universo dentro desse contexto veio disso aí né então temos que respeitar né cara e dar o devido valor né o reconhecimento você não pode querer comparar como eu falei das animações anteriormente pô o cara é foda o cara criou essa animação é foda é um clássico é não mas eu quero saber de onde que veio eu 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 sou o fundador aqui do Mukashi eu comecei assistindo Naruto Dragon Ball Cavaleiros do Zodíaco a minha mente ela não conseguiu parar nessas animações além disso eu assisti One Piece Fire Tale Gintama e muitas outras animações Shingeki no Kyojin né Watamote né uma animação mais recente aí é e quando foi quando eu comecei a decair nas animações comecei a querer assistir animações mais antigas pesquisar animações por minha conta por minha cabeça foi onde eu assisti Claymore Dragon né Claymore é muito foda Claymore Dragon é Hellsen Ultimate Ova foi quando começou a cair começou a cair foi quando eu assisti também Kazumezu no Noroi uma animação antiga um estilo que eu gostei pra caramba e também foi quando eu comecei a assistir animações que você tem que usar a cabeça por exemplo Ex-Holic do grupo Clamp muito bom que anime top cara Ex-Holic foi um dos melhores que eu já vi Katana Gatari uma história muito que história foda muito boa então a gente tem animação de todos os estilos todos os datas e décadas e anos e gêneros e subgêneros mas a gente tem que saber pesquisar então hoje eu estou aqui no Mukashi né então eu não posso comparar uma animação agora e uma animação de depois né e nesse caso aqui hoje né no século 20 no século 21 eu não posso querer comparar uma máquina do século 21 do século 20 com uma máquina de 1890 e falar que os caras é lixo que os caras eram ruins ruins de cela não posso entendeu você quer comparar um projetor moderno vamos supor que você quer falar do PC Top 1000 Lumens HP PJ1000L não não você quer falar do Epson Power Lite 3.300 Lumens S4 mais não você quer falar do LG CineBank Full HD PF1000W não você quer falar do Bank 4000 Lumens Full HD projeção em 3D não pô essa quebra eu não isso ainda existe entendeu hoje o que tem no projetor hoje é o mesmo conceito do projetor antigo é projetar uma imagem só que hoje eu tenho um cartão um SSD ou um cartãozinho de memória onde eu ponho as minhas imagens ou até mesmo não preciso nem do cartão de memória eu entro direto na internet e simulo a imagem direto no meu projetor porque o meu projetor hoje tem entrada até pra carro carregar o carro quero carregar aqueles carros lá recarregavam de bateria de energia vou recarregar o carro aqui no meu projetor então a gente tem que saber diferenciar isso aí porém o projetor antigo qual que era a função dele? projetar imagens projetor hoje projetar imagens só que hoje eu tenho uma opção a mais eu tenho uma tecnologia posso pôr um cabo de internet cabo de rede posso pôr um cartão de memória tem saída pra som pra música consigo conectar um computador e lá uma tela tenho entrada USB mas a função é a mesma a função dos dois é a mesma é projetar projetar aí eu te pergunto tudo bem a gente tem um novo tecnologia e um velho que não tem tecnologia aí eu te pergunto qual dos dois dura mais tempo? qual dos dois é mais resistente? fica aí essa pergunta pra você refletir fica aí essa pergunta mesma coisa de eu falar pra você o que que pesa mais? uma tonelada de algodão ou uma tonelada de pedra? entendeu? aí você pensa aí na resposta mas essa é a ideia que a gente quis trazer aqui nesse vídeo nesse especial do teatro e óptico do Charles Emily Reynolds vai ter muita coisa ainda aqui os irmãos Limier né Gaston Pauling né a gente também vai procurar um pouco mais sobre ele saber mais desse carinha agora também nas animações modernas vai ter mais o James Stewart Blackton Windsor Mack vão ter outros nomes mais pra frente a gente vai ter Walt Disney animações da Walt Disney produções e agora no Mukashi a gente vai ter uma temática um pouco diferente a gente vai pegar uma categoria nova pra gente tá falando e vai ser muito legal a gente vai ter alguns vídeos básicos né que a gente vai tá fazendo aí agora coisas simples né pra distrair um tempo aí conhecimento básico e a gente vai tá trazendo muita coisa mas esse vídeo aqui é um especial foi um vídeo super sincero super realista sobre o teatro teóptico teatro óptico né o Charles M. Reynold as projeções as primeiras formas de animações e como a gente vê isso no mundo moderno então eu falei abertamente pra vocês aqui sobre isso sobre essas comparações indevidas né eu não vou falar de uma coisa moderna se eu tô falando de um período antigo né eu tô falando aqui antes de Cristo e eu vou falar agora depois de Cristo não eu tenho que seguir um estilo tem um roteiro pra mim seguir então eu tenho que ter um parâmetro não posso sair dessa trilha dessa linha dessa linha que eu tô tem muita coisa pra vir ainda e esse aí eu deixo pra vocês o especial teatro óptico do Charles Emily Reynold assistam aí o vídeo tá bom os vídeos de referência lanterna mágica James Stuart Blackton e as outras cestações que eu fiz aí assistam dê uma olhadinha por cima vale a pena dá uma pesquisada também todos os links e detalhes e tudo mais na descrição beleza falows e até mais e aí e aí Obrigado.